E aí galera, bem vindo aí ao canal Skillgames, hoje eu vim trazer aí um pouco sobre o que eu falei pra vocês, conforme prometido, pegar o apoio aí, ver quanto de porta a gente ganha, vou ativar aí a ruptura do Ash também, pra ver como que fica, e também, fala rapidinho aqui sobre o Amakuza, o pessoal aí perguntando se vale a pena, é um personagem extremamente forte aí, ele e o Goenitz, são um dos melhores UR que tem pra você colocar no time, serve em qualquer time, até porque ele faz aí um belo combo, por exemplo, o combo ele com a Kula, então logo no começo da luta a Kula já dá dois ults, tá? Só que eu uso ele na frente, porque eu tenho o Krizalid, então dificilmente ele morre aí no primeiro turno, mas se você não tem o Krizalid aí pra garantir a sobrevivência dele e ele der a ult, recomendo aí você dar uma protegida nele, usar ele atrás, porque se ele morre antes de dar ult, ele não revive, então você tem que dar uma forma aí dele reviver, então você tem que fazer ele dar a sua ult, é... Apesar dele ser bem forte, você vê que o time aí também tá bem difícil aí, quem eu vou tirar pra colocar o Psyche, então provavelmente eu vou tirar o Shiro, apesar dele ser um personagem forte aí, ainda assim é o único personagem que eu vejo saindo do time, o Gizzy aí nesse momento, pelo menos com as lutas que eu tenho com o Matanik, que é com quem eu disputo mais aqui diretamente, é... Sem o Gizzy fica inviável, tanto que eu acabo até tirando o Amakusa na maioria das lutas, se eu coloco o Goenitz no lugar do Amakusa, eu tenho mais chance de ganhar do Matanik, se eu deixo o Amakusa na frente, ele normalmente morre aí no primeiro turno, mesmo se eu proteger aí, às vezes ele morre, quer ver? Deixa eu pegar aqui uma luta do Amakusa, tá vendo? Essa luta que eu ganhei dele, eu tava usando o Goenitz, e essa aqui que eu perdi, eu tava usando o Amakusa, mas por que isso? Porque ele tem muito mais power aqui, ele tem um dobro de power, então com o Goenitz, eu consigo fazer meu time reviver aí inteirinho, então eu costumo deixar dessa forma que tá aqui, tá vendo? Eu passo os três da frente que tem revive, e passo o Goenitz aí pra reviver o Ash e o Kuroko, então dessa forma meu time aí fica com um bom contra-ataque, eu gosto de usar dessa forma, Mas, aí varia, ou eu uso assim, ou eu uso assim, depende do modo que eu tô jogando, quem eu tô enfrentando, mas eu vou deixar dessa forma aqui, então é isso, é, o Makusa aí vale muito a pena, se quiser ver aí a forma que eu deixo o ímpeto dele, eu gosto de deixar dessa forma, o próprio ímpeto dele eu acho que fica muito bom, quando ele revive aí, dá um gás, Vida de bêbado eu gosto de usar também, pra deixar ele um pouco mais ofensivo, e um clarãozinho aí, eu uso dessa forma, tá? Mas eu recomendo aí você colocar o ímpeto de reviver, depois eu vou passar pro de reviver aqui, é, eu não gastei ainda porque são 800 diamantes, é bem pesadinho aqui pra você ficar resetando, Eu tô dando uma economizada nos diamantes, eu tentei resetar o Kuroko aqui já umas 5, 6 vezes, e até agora eu não consegui colocar o revive nele também, sempre que eu vou fazer aqui, ou vem esse aqui de dois especiais, ou o verdinho aqui que recupera o HP, Mas eu tô tentando colocar revive aqui, eu não consigo, depois eu vou tentar de novo, mas beleza, é o que eu tinha pra falar do Makusa, era isso, coisa rápida, Bora pro foco do vídeo aí, que é pegar os apoios, deixa eu ver como que tá o rank aqui, então já tem gente aí chegando, esse jogo cruz já tá chegando nos 2 mil pontos, Eu não vou fazer tanto ponto assim, pretendo gastar aí no máximo uns 15k, porque com a chegada do Psyche aí, precisa ter bastante diamante, não sei se eu consigo um top 1, Mas se eu pegar pelo menos um top 2, top 3 aí, pra deixar ele uns 5 estrelas, já fico feliz, é, cadê? O bazarzinho aqui, eu acho que eu vou pegar também umas 2, 3 pedras de ruptura, mas primeiro bora lá pra ver com quanto a gente ativa o apoio aqui, Eu peguei no free já, o 20 frags de apoio do Orochi, acho que a maioria conseguiu pegar aí, então bora de 10 em 10 aqui, Ó, peguei 3 Orochi, ok, nada do Ralf, Mais 3 Orochi, ok, do Ralf não viu nenhum ainda, Tá vindo bastante do Orochi, mas do Ralf que é bom, na dicas, Caramba, não vai vindo o Ralf Tá aí, ó, o Orochi a gente já ativou, mas do Ralf eu não peguei nenhum Ei, lasqueira, vamos ver, então eu vou ativar o Orochi já, pra gente ver quanto que porco a gente já pega, Então eu tô com 10 milhões e, vamos ver se eu chego aqui a 11 milhões O certo era dar uma evoluída aqui, pelo menos pra duas estrelas Deixa eu melhorar aqui, pra ver até onde vai Gastei praticamente tudo aqui Bom, beleza, vou gastar mesmo, porque o Orochi vai dar mais porco que o Ralf Não sei nem se eu vou conseguir pegar o Ralf, vocês viram lá que eu não peguei nenhum frag dele Bom, é... Outra dica que eu tenho ainda pra vocês, deixa eu só ver o porco aqui É, subiu aí Uma quantidadezinha boa até, mas eu achei que ia subir um pouco mais Acho que deu uns 500k aí, mais ou menos Pode ser que ativando o Ralf aí também, deu uma melhorada Cadê? Uma outra dica que eu tenho pra dar pra vocês aí É que tudo que você sobe no apoio, ele sobe de power também Então, por exemplo, se você equipar ímpeto aqui, ele vai contar power aqui também no principal Não é a mesma quantidade como se você tivesse um personagem, mas ele dá um powerzinho aí também Quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês Por exemplo, eu tô com... 10.690.000, tá... Pode ver que tá... 16.45 aqui os 4 últimos números Tá vendo, ó... Subiu pra 18.32 Ele dá um pouquinho de power, então, querendo ou não, já ajuda um pouco Então eu acabo pondo os apoios aí também O Kinsu até já deixei no Red, eu vou deixar agora o Shingo Eu vou seguir a ordem aqui certinha Deixa eu ver uma coisa aqui Cadê? Então, já subiu mais um pouco, ok Que a gente já colocou no time Então, quanto que eu já gastei aqui? 8K, vou gastar mais Ver se a gente gasta até uns 15 Beleza Ah, agora veio do Ralf Aí Então, a gente já ativa o do Ralf agora Acho que o do Ralf eu deixei pronto aqui também, pra ativar O Ralf é mais baratinho de upar aqui Deu 30K, ok Depois eu vou aumentar aqui mais Eu acho que vai faltar as pedras roxas aí Bom, 11K já deu pra ativar os dois Aí eu não sei se eu continuo gastando Se eu chego nos 15 Quantos frags do Orochi eu tenho já? Pior que precisava deixar ele pelo menos uma estrela, né Pra poder ficar com uma Com uma habilidade boa aí No 2 ele ganha aí mais 50% É, eu vou ter que dar uma pensada Mas de qualquer forma eu já ativei os dois aí Ter que evoluir certinho Evoluindo aí eu acho que eu chego nos 11 milhões aí De boas É... Deixa eu aproveitar aqui também Pra não ficar muito longo o vídeo Já comprar os... As duas pegas de ruptura Então eu vou ativar no Ashe Esse aqui é o de ataque Defesa De habilidade Tá Então ativando aqui Ele já ativa Esses dois aqui Ou pode ser esses dois Ou esses dois Importante você ativar um no primeiro E um no segundo aqui Que aí ele já ativa Você viu que não deu tanto power assim É... Cadê? Deixa eu pegar uma luta aqui Deixa eu aproveitar e já Ver se ativou aí mesmo A ruptura do Ashe Tá vendo? Então tanto o Ashe Quanto a Kula Já tem a ruptura Beleza Então a Kitek tá ok Eu só não sei se eu Vou mais Não sei se eu guardo aí Pro Psych Eu vou dar uma pensada De qualquer forma Eu já gastei uma... Quase 15k Acho que provavelmente Eu vou fechar aqui Pra poder pegar Pelo menos esse livro aqui Vou pegar aí Vou tentar chegar aí nos... Vamos ver Se aparecer algum outro evento legal Pra gente pegar Bom galera Voltei aí Eu acabei gastando aí Eu achei até que tava gravando E não tava É... Eu continuei gastando aqui Resolvi Gastar logo 30k Pegar a arma do No Makusa E... Subi no rank também Então acho que em segundo Eu vou ver se eu pego esses 100 ou pelo menos 80 frags aqui do... Do Orochi Se não tiver muita disputa E tentar ativar já O... Level 2 dele Eu consegui ativar o level 1 Aqui com o que eu gastei a mais E isso aqui vai dar um Power legal Por isso que eu resolvi gastar Eu vou aproveitar e testar Aproveitar que eu ativei Essa 1 estrela aqui Pra ver Se ele vai aplicar mesmo Esse status aleatório aqui Deixa eu mudar a ordem Acho que dá pra testar No modo amigo aqui também Então deixa eu ver aqui E... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. O que é isso? É, pelo menos ele vai reviver aqui os personagens. Acho que não vai dar tempo de usar não. Então acredito que o Orochi vai entrar agora na luta? Ou não, né? Acho que não vai dar tempo. Tô matando ele no modo amigo, ele arrebenta meu couro aqui, vamos ver. Normalmente ele mata já uns dois mil no começo. Qualquer coisa eu ponho o Goendus aqui no lugar da Makusa. Beleza, sobreviveu. Orochi. 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 Coda na Angel, mas só também. Vamos ver o dele. É, acho que dele também só deu um queimarzinho aqui, de leves. Bom, deu pra testar aí, né? Agora sim, não esquece aí de deixar o like, se inscrever e compartilhar e valeu!